Música Arraiá, Escola Mundo Encantado, Cerrado em Foco aqui prestigiando essa festa maravilhosa Vocês estão vendo aí muita gente na festa do Arraiá da Escola Mundo Encantado Todos os anos faz essa festa maravilhosa aqui para os pais e alunos da Escola Mundo Encantado Uma festa muito bonita, só dessa escola que você sabe, é a Escola da Família, viu? É a Escola da Família, que trata a família e as crianças com muito carinho É uma festa muito animada e de família, viu? É uma festa boa, vai na Cerrado em Foco aqui cobrindo todos os momentos dessa festa maravilhosa A quantidade de gente aí Música 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 Música